Antony Gabriel em mais um Adron Hit Amanheceu e eu já tô preparado Calcei a rutina, montei na 4x4 Aqui a nossa pegada é diferente Se tu não tem as minhas, nem que da parte de peste Tô nevamente do jeito que a gente gosta Fazenda cheia de sorte, caminhonete A roça deixa os playboys, tudo de queixo no chão A roça deixa os playboys, tudo de queixo no chão Essa vai tocar de norte a sul Amanheceu e eu já tô preparado Calcei a rutina, montei na 4x4 Aqui a nossa pegada é diferente Se tu não tem as minhas, nem que da parte de frente Mãe da burrita do jeito que a gente gosta Fazenda cheia de sorte, caminhonete A roça deixa os playboys, tudo de queixo no chão A roça deixa os playboys, tudo de queixo no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri